Mais uma vez, boa noite. Boa noite. Porque está aqui dentro do cheque. Boa noite. 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 O papaiadinho de uma garrafa e sem sombrio, com uma sáquia, quando o mar. Nesta piora, eu canto e cheiro de verdade. Nesta piora, eu canto e cheiro de verdade. Nesta piora, eu canto e cheiro de verdade.